Traficante da Piedade usa a rede social para promover vingança a grupo rival. O gerente do tráfico foi morto por criminosos do bairro da Penha, que determinaram a saída de várias famílias da região. E o secretário estadual de Segurança Pública afirmou hoje à tarde que as publicações já estão sendo investigadas. Disse também que o local para a construção do posto da PM já foi escolhido e deve começar a funcionar em até 60 dias. Mas, enquanto isso, os policiais ficam na região. Operação policial no condomínio Ourimar, na Serra, prende suspeitos de expulsar moradores do local. Só no ano passado, 48 famílias perderam os imóveis para traficantes. Justiça determina a desocupação de prédio abandonado no centro de Vitória. Cerca de 20 famílias estão no imóvel e alegam que não tem para onde ir. Bandidos perigosos e com apelidos inusitados, eles vieram de outros estados para se esconder no Espírito Santo, mas acabaram na cadeia. Susto no noroeste do estado. Um carro explodiu depois que um homem jogou uma guimba de cigarro embaixo do veículo. Assalto em sorveteria na Praia do Canto, em Vitória. A porta do estabelecimento foi quebrada e uma TV foi levada pelo bandido. E seminário Tribuna de Educação reúne especialistas da área. O tema desse ano, a educação tem futuro e você também. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Traficante da Piedade usa a rede social para promover vingança a grupo rival e faz novas ameaças. O secretário de Segurança falou agora à tarde que o caso é investigado. Afirmou também que o local onde vai funcionar o posto da PM já foi escolhido e deve começar a funcionar em até 60 dias. A família desce o morro expulsa por traficantes. Nem mesmo com a presença da polícia, os moradores se sentem seguros para continuar. Os PMs ocuparam o local. Mas a briga de gangues que expulsou moradores de bem agora também está nas redes sociais. No Facebook do jovem, apontado como chefe do tráfico da piedade, João Ferreira Dias, há ameaças a quem matou Wallace de Jesus Santana. Ele foi morto por rivais e seria o braço direito de João. Diz que o crime vai ter volta. E a volta é triste. Em outro, diz que está com saudade do neguinho. Neste, afirma que a gangue está revoltada com a morte de Wallace e faz ameaças aos rivais. Em outro perfil, aguardem na disciplina que essas mortes serão cobradas. Diante de novas ameaças, agora em redes sociais, veio mais uma preocupação. Algumas famílias que ainda estão lá no Morro da Piedade não tiveram condições de deixar as casas. Será que elas vão continuar sofrendo com a ação do poder paralelo? A Polícia Civil tem investigado. As inteligências da Polícia Civil, Polícia Militar, a inteligência da própria Secretaria de Segurança tem investigado e essas postagens são alvos de investigação, sim. Esse é o nosso grande objetivo, levar tranquilidade à população e encontrar e prender os autores desses crimes. Já faz dez dias que a Polícia Militar ocupa o local. Tudo começou depois da morte de Wallace Santana, o gerente do tráfico na região. De acordo com as investigações, ele teria sido morto por traficantes do bairro da Penha que buscam dominar a piedade. Mais de 40 famílias foram expulsas do morro por traficantes da Penha. O Tribuna Notícias mostrou as casas abandonadas, destruídas. A principal igreja da comunidade ficou de portas fechadas. O secretário de Segurança do Estado anunciou a construção de um posto da PM na região. O local foi encontrado, é um local de grande visibilidade. O policiamento ostensivo, a presença da polícia, ela deve buscar locais que geram visibilidade para a comunidade, para que aquela presença gere um fator de referência para a comunidade. E o local que foi encontrado no Morro da Piedade é o local de maior visibilidade. O secretário afirmou que a PM só vai sair do local depois da inauguração do posto. Vamos levar aproximadamente 60 dias para reformar aquele ambiente, mas a comunidade pode ficar tranquila que nós estaremos presentes lá com a base móvel comunitária, que é uma viatura tipo van, com patrulhas a pé no morro, com a Força Tática, com a Companhia Independente de Missões Especiais. Estaremos lá diariamente de domingo a domingo até essa base fixa começar a funcionar. Seis acusados de expulsar famílias do condomínio Ourimar na Serra são presos. As forças policiais entraram no condomínio Ourimar na Serra hoje de manhã e saíram do local com seis criminosos detidos. Entre eles estava Cristiano Anastácio Viana, conhecido como Rato, o atual chefe do tráfico na região. Ele é apontado como substituto do buguelo no comando do tráfico de drogas e que estava comandando as expulsões depois da prisão de buguelo. As polícias civil e militar se uniram para montar essa operação que teve início em fevereiro deste ano, depois que sete famílias foram expulsas do condomínio. O objetivo era tirar de circulação um grupo que expulsava moradores, vendia drogas e roubava em Ourimar. Os crimes apurados são a associação para o tráfico, roubo, furto, associação criminosa e a apropriação ilegal dos imóveis. Inicialmente começaram a furtar os bens de quem se ausentava para trabalhar ou para viagem ou por qualquer outro motivo. No segundo momento, eles começaram a expulsar os moradores, mas permitiam que eles saíssem com seus bens. E por último, nós detectamos, as informações que chegavam, que eles estavam expulsando os moradores e não permitiam que eles retirassem sequer os seus pertences. E os pertences deles eram literalmente roubados. E são todos indivíduos envolvidos com tráfico de drogas naquele local. 71 policiais militares participaram da operação. O apoio foi necessário para fazer o cerco na área e impedir que houvesse fuga. Além disso, todos os veículos e pessoas que passavam pelo local eram revistados. Desde antes das 6 horas da manhã, já na madrugada, nós fizemos o cerco, tanto na área urbana quanto ali na mata de Ourimar, para evitar que qualquer indivíduo que era alvo da investigação da polícia civil viesse a se evadir do local. Nós tínhamos informações da possibilidade de veículos produto de roubo e furto ali em Ourimar. A agência de inteligência levantou todos os veículos que ali estavam. Então foi feito um cadastramento de placas, modelos. Nós montamos um ponto de blitz na parte externa e todos os veículos que ali transitaram foram devidamente abordados, fiscalizados, feito revista. E desses veículos, além dos autos de infração, 11 desses veículos, entre automóveis e motocicletas, tinham restrições administrativas, licenciamento atrasado, entre outros. E aí esses veículos foram guinchados. Essa foi uma das muitas operações realizadas em Ourimar. Só no mês passado, a polícia esteve no condomínio duas vezes para prender criminosos ligados ao tráfico e a homicídios. Mas além dos crimes, os moradores de lá sofrem com as expulsões. Em 2017, 48 famílias perderam os lares para os traficantes. A função da polícia civil e a polícia militar nesse momento é dar tranquilidade àquela comunidade, àquelas famílias, para que consigam o seu ir e vir normal dentro do condomínio. E esperamos que isso sirva de lição para que acalme aquele condomínio, mesmo porque as operações não irão parar por aí. Elas terão continuidade devida. Além dos alvos dos mandados, Cristiano Anastácio Viana, Cátia Maria Calisto Silva e Tárcilo Rodrigues Reis, o Orelha, a polícia prendeu Rafael da Conceição por estar com uma quantidade de drogas e apreendeu dois menores, sendo que um deles estava com uma espingarda calibre 12. Outros dois criminosos estão foragidos. Daniel Felipe Araújo Mariano e Alex Sandro Berto da Silva. Cerca de 20 famílias que estão no prédio onde funcionava o até o Majestic, no centro de Vitória, terão que deixar o local. A dona Maria da Penha faz o almoço. Hoje a refeição vai ser um miojo. O dinheiro é pouco. Os 500 reais que ela recebe por mês são para ajudar a filha doente e para comprar alguns remédios. Sem condições de pagar um aluguel, ela teve que buscar abrigo no prédio onde funcionava o antigo hotel Majestic, no centro de Vitória. Eu não tinha para onde ir porque não se acham aqui de net de 300, 350. A dona Maria da Penha é uma das 50 pessoas que vivem hoje no local. O imóvel foi ocupado por cerca de 20 famílias sem teto. A Bruna vive no local com o marido há três meses. Os dois estão desempregados. Grávida de nove meses, ela conta que esse é o único local onde pode ficar com a filha que vai nascer a qualquer momento. Ele perdeu o serviço dele, hein? Tivemos para cá para arrumar outro serviço. Não tem lugar para morar, né? Só eu não e as outras famílias também. O edifício de quatro andares tem fiações expostas, paredes quebradas, goteiras, rachaduras. Por aqui, as famílias vivem sem água e muitas vezes sem energia. Famílias como a da usina. Eu e meu esposo ficamos desempregados e dependendo de familiares, né? Então a gente ficou sabendo da ocupação e viemos aqui. Aí a gente conseguiu ficar aqui, né? E tem três meses que a gente está aqui lutando pela nossa moradia. A dona Joanina, de 70 anos, morava na rua e conseguiu abrigo no prédio. Com problemas de locomoção, ela vive hoje no andar de baixo. Caso tenha que sair do imóvel, ela conta que terá de voltar para a rua. Eu estava na rua, dormindo aqui embaixo da catedral, não tem. Dormindo relento, né? Aí estava aqui, aí eu vim cá e conversei com o Tinho, ele me deu um cantinho, eu estou aqui escondendo o frio e a chuva. Muitas dessas famílias vieram de outras ocupações, como a da fazendinha e do prédio do IAPI, também no centro. Todas elas podem ter que deixar o local a qualquer momento. Uma liminar da justiça expedida na última sexta-feira determina que as famílias desocupem o prédio até hoje. O pedido de reintegração de posse foi feito pela Procuradoria do Estado, porque o imóvel pertence ao governo federal. Apesar da decisão, os moradores afirmam que não tem para onde ir e não vão deixar o local. E essas não são as únicas famílias a viverem dessa maneira aqui em Vitória. A estimativa é que só no centro da cidade existam cerca de 100 prédios abandonados. Destes 100 prédios, 8 foram ocupados de maneira irregular. Prédios como o Pereira Cortes, ocupado em maio deste ano. O local está abandonado há mais de 20 anos. Ocupamos aqui, estamos lutando para que as pessoas entendam que a gente está lutando para sobreviver. A Secretaria de Direitos Humanos disse que está em contato com as famílias. O secretário Leonardo Ogione conversou com parte dos ocupantes e ressaltou o perigo de ficar no imóvel. Também afirmou que vai acompanhar o processo. Três criminosos com características em comum. São foragidos de outros estados e escolheram o Espírito Santo para se esconder. E os apelidos inusitados chamaram a atenção. Antônio Carlos da Silva, conhecido como Buxudo, criminoso número um da lista dos mais procurados de Pernambuco. Luiz Carlos de Souza, o monstro, traficante carioca que comandava o esquema de venda de drogas em Macaé, cidade do Rio de Janeiro e outras regiões. Wellington Santos Vieira, vulgo Satanás, outro grande traficante que ficou na mira dos policiais. Além da vida de crimes, esses três têm em comum o destino escolhido para se esconder da justiça, o Espírito Santo. A gente não tem nenhum histórico de bandidos que vêm se esconder aqui para praticar crimes. Eles vêm para cá por causa da qualidade de vida que é ofertada dentro da sociedade capixaba. Mas, além disso, soma-se o fato de que o Espírito Santo é uma rota de caminho entre Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Então, facilita a vinda de outros bandidos e acaba passando por aqui e permanecendo pelo menos com uma rota de fuga. A prisão mais recente desses três foi a do pernambucano Antônio Carlos da Silva, na última sexta-feira em André Carlone, na Serra. Ele estava há cerca de dois meses no estado sem levantar suspeitas, já que não trabalhava. O criminoso ficava há mais tempo na residência alugada e recebia dinheiro enviado pelos comparsas do tráfico. Uma descoberta atribuída ao trabalho em conjunto com a polícia de Pernambuco. Três meses atrás, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal, um carro foi parado em uma blitz na BR-101 em Mimoso do Sul. Dentro do veículo estava o Ellington Santos Vieira, mais conhecido como Satanás. Um criminoso que praticava roubos, homicídios, comandava um grande esquema de venda de drogas e, naquele momento, estava seguindo rumo à capital capixaba, onde tinha planos de ficar escondido. Mas o foragido do sistema penitenciário de Sergipe foi pego antes que conseguisse chegar ao destino. Nós reforçamos a inteligência na reestruturação da Polícia Civil. Nós criamos a subintendência de inteligência e ação estratégica com esse fim para trabalhar exclusivamente com ações de inteligência para prender esses indivíduos e outros que também são do Estado. A história se repete ao falarmos de Luiz Carlos, o chefe do tráfico que vivia em uma casa de luxo na Praia do Morro em Guarapari. Preso no último sábado, dia 16, existiam cinco mandados de prisão contra o monstro. O esconderijo pode até servir por um tempo, mas a polícia reforça que o trabalho de inteligência tem sido essencial para descobrir onde esses criminosos estão. As forças policiais trabalham em conjunto, trabalham com força, com vontade e com determinação para proteger a sociedade capixaba. Toda vez que houver uma entrada, uma saída de um bandido de um Estado para cá, nós vamos ter informado e nós vamos trabalhar arduamente para prendê-los. bandidos invadem sorveteria em Vitória. A porta de vidro foi ao chão pelas pedradas que foram lançadas. Sem obstáculos, ladrões, que eram dois de acordo com a polícia, entraram na sorveteria e levaram alguns objetos, entre eles a televisão que estava naquele suporte. Era por volta das duas e meia da madrugada. A loja fica bem na esquina da rua João da Cruz e a avenida Rio Branco na Praia do Canto. Mas nenhum movimento que tem por aqui impediu ou inibiu os ladrões. Fazendo uma pequena caminhada ao redor ali do local, encontramos na rua Romulo Samorini cerca de 100 metros de distância da sorveteria um cobertor, um par de chinelos que parece ter sido deixado para trás na correria e um pedaço do suporte da TV. Se são ou não dos ladrões, só a investigação pode dizer. Mas indica que alguém saiu correndo por aqui. Esse comerciante tem loja próxima à sorveteria. Ele reclama da falta de segurança e conta que já passou por momentos assim. Inclusive, para garantir menos prejuízo na loja dele, precisou dormir dentro do comércio. Eu tive a ponto de dormir dentro da loja por mais de dois meses para enfrentar bandido na mão. O que é triste, né? Eu tomei um tiro que poderia ter me aleijado, né? Infelizmente, o que me resguardou é que ela bateu no chão a bala e depois veio e tinha um chaveiro no bolso, o que amorteceu a bala. E a bala entrou e caiu. Mas, isso eu não sábado. Na segunda, eu estava dentro da loja trabalhando normalmente e ao menos tive uma visita de alguém para perguntar se o que era e o que não era. E assim é a vida do comerciante nesse país. Além de uma boa tributação, a gente tem isso ainda. Infelizmente, né? Bom, a educação em debate. O Seminário Tribuna de Educação reuniu hoje especialistas da área. O Seminário Tribuna de Educação 2018 reuniu mil pessoas no auditório de um cerimonial em Vitória na manhã desta terça-feira. Com o tema A Educação tem futuro e você também, o evento teve início com o pronunciamento do agora secretário executivo do Ministério da Educação, Haroldo Rocha. Uma população educada, com isso só você já resolve vários problemas, né? Você ameniza a violência, você vai ter menos problemas de saúde, você vai ter um cidadão mais capaz de produzir no mundo do trabalho, de elevar produtividade, de ter mais renda. Então, é o maior desafio do país. É muito importante que uma rede, né? Como a Tribuna, já com essa tradição aí de mais de dez anos, com esse seminário, coloque a digital dela. Em seguida, foi a vez do novo secretário estadual de educação, Aridelmo Teixeira. Ele tomou a palavra e falou a respeito dos novos desafios da Secretaria no Espírito Santo. Acredito na educação pública de qualidade como sendo a alavanca mais importante da transformação e desenvolvimento da sociedade. Portanto, se ter a oportunidade de estar contribuindo, né? De dentro do processo, me deixa bastante motivado. ver um evento desse puxado pela iniciativa privada para falar de educação pública é o alento de que a sociedade está acordando. Logo depois, o seminário teve a palestra da empresária Surama Jurdi, que falou sobre liderança e atitude. E o palestrante principal do dia, Marcos Piangas, que é comunicador e escritor, trouxe o tema Inovação, uma espiada no futuro. Acredito que cada geração tem as suas demandas, certo? A geração dos nossos avós tinha uma demanda grande por estabilidade, os nossos pais queriam que a gente tivesse um diploma e essa nossa geração de pais, hoje em dia, é a geração que tem que resolver tudo ao mesmo tempo. A primeira geração com contato com a internet, a primeira geração que lida com as questões do smartphone, dos devices tecnológicos que apresentam para os nossos filhos um mundo antes da gente apresentar o mundo para os nossos filhos. Então, acredito que esses dilemas, essas questões são muito importantes serem refletidas e discutidas. Essa é a 15ª edição do seminário. O público presente gostou muito da iniciativa da Rede Tribuna por promover um debate super positivo. Como sempre, a tribuna dando de 10 a 0. É um tema contemporâneo importantíssimo e é o que está acontecendo e o que precisa de acontecer. É um chamado às escolas, é um chamado à sociedade de como a gente precisa de fazer educação e não simplesmente instrução. Essa é uma iniciativa fantástica, extraordinária. E depois dessa grande reflexão, eu tenho certeza que virão os resultados, porque eu entendo e acredito que um evento desse você sai uma pessoa diferente. Ou seja, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes e com ações diferentes. Quase mil pessoas aqui prestigiando o nosso evento e reafirmando o nosso propósito de como veículo de comunicação, como empresa de comunicação, rádio, jornal, televisão, formar conteúdo, disponibilizar conteúdo, trazer informação e publicar esta informação verdadeira como conhecimento, como fonte de informação, como fonte de transformação das pessoas. E a seguir, guimba de cigarro provoca incêndio e explosão. O carro ficou destruído. A gente já volta. Carro pega fogo e explode no noroeste do estado. Uma guimba de cigarro teria provocado o incêndio. O carro pertence a uma mineira que veio ao estado visitar a filha. Ela contou para a polícia que acordou assustada com a explosão hoje cedo. O incêndio também prejudicou a fachada de uma lanchonete e aconteceu no bairro Honório Fraga em Colatina. Um homem contou para a polícia que o incêndio começou depois que ele jogou uma guimba de cigarro debaixo do carro. Muito estranho, hein? Obrigado por assistir ao Jornal pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Jornal Jornal